Fala galera, aqui quem fala, é o de vidro, vindo gravar gameplay pra vocês aí galera, de heavy metal machines aí mano, joguinho da Hoplon mano, empresa BR aí mano, empresa brasileira mano, empresa foda aí mano, começar aqui com polaridade negativa, eu nunca joguei com esse boneco mano, se eu não estiver enganado, e vamos ver no que vai dar aqui rapaziada, eu não sei nem como é que funcionam as teclas dele aqui, primeira vez vamos conhecer junto aqui mano, Aí trolou velho Ah, o meu W puxa a imã, tem um imã pra puxar os caras, vamos ver o que o meu Q faz velho, meu Q solta meio que um imã, sei lá também velho Sai daqui ô desgraça, bora vamos matar, boa, já matei um? Galera, tô jogando com o boot, já tá de madrugada velho Pega a bola de vidro Dei mole Ae pai, chefe é chefe né pai Rapaziada, o que que acontece mano? É, esse joguinho mano, é um jogo free mano, baixa aí tá o primeiro link da descrição mano, baixa aí pra vocês jogarem comigo, é, em breve eu vou estar sendo liberado pra fazer live de novo, vou fazer live desse jogo, então já deixa baixado no PC se você quiser jogar comigo mano, eu sei que eu pego um pouco a visualização desse jogo aqui mano, porém velho, aqui são os inscritos que gostam de mim e não de apenas de um jogo, ou de estilo de jogo, tá ligado? Então eu fico feliz pra caramba velho, com a moral que vocês me dão, tá ligado? O cara, o cara já tá lutando velho Ah, e a bola, por que que eu não peguei a bola velho? Aí eu tô na Disney É muito bom, mano, gostei velho, papo reto, é o melhor, é o melhor, é o melhor bonequinho que eu joguei até agora velho Volta aqui, volta aqui Pega a bomba, pega a bomba velho É só apertar espaço na bomba seu gordo Pelas barbas do profeta velho Que que eu vou dizer lá em casa mano? Maldito velho Hum, quase que eu tô dando no cara velho, não consegui dar dano Galera, desculpa também minha webcam ligada aí velho Desligada por causa da luz, olha a hora que eu falei pra vocês 2h43 mano, complicado né velho Tô jogando com bot, essa hora eu não achei ninguém infelizmente pra jogar Mas já gravei duas gameplays já, tá ligado? Nesse joguinho com um monte de pessoas Esse joguinho aqui mano, você joga você e mais 3 amigos teus aí, você que escolhe, tá ligado? E mano, é um joguinho cara, que tá me divertindo bastante velho Vamos ver aqui, reduz o tempo de recarga da ressonância Tá, inimigos atingidos pela ressonância, empurrados pra longe Do funk Cada vez que Cada vez que você tá Esse aqui é o que? Vou comprar isso aqui velho, não sei nem o que você faz Pronto, vou comprar isso aqui que é o mais foda Vamos lá mano, lembrando que eu não sei jogar galera, se você sabe jogar deixa nos comentários aí Vai estar no primeiro link da descrição se você não joga ainda mano Eu vou ver se eu começo a entrar no... Entrar no Discord lá da... Muito foda né velho Eu tive que comprar as paradas pra diminuir o tempo de recarga, socorro Ah mano, o cara me jogou pra cima do fogo, que arrombado velho Deixa eu ver se eu tenho como comprar alguma coisa aqui velho Tem como não Aumenta em 100 seus pontos de vida Aumenta a taxa de geração de pontos de vida de 30% Acelera o tempo de recarga da sua arma de 2 em 10% Aumenta em 25% de renda especial É mano, não tem nada aqui não velho O bom é que a gente vai fazer o gol né velho Aí fizemos o gol velho Se falar que o pai não tá ajudando aqui, mentiu Tô jogando de Krunger Eu acho que essa é a melhor partida minha velho Tanto com bot, quanto com... Tanto com bot, quanto com... Com players mesmo, tá ligado? Vamos ver aí mano Se tem mais alguma coisa pra comprar aqui Vou botar um dano velho Vamos embora Botei dano aqui Vê se tem mais alguma coisa pra comprar não Minha build tá toda louca mano Tentei sair forte aqui mas não consegui velho Vai aonde amigão Vai aonde amigão Vai aonde amigão Tá dano, tá dano, tá dano nele O cara tá regenerando vida pra cacete Eu vou morrer velho Socorro Ah mano O cara me solou velho Que arrombado mano Se tem mais alguma coisa pra comprar não tem mais nada velho Tem que comprar essa coisa do rima aqui ó Tem que comprar alguma coisa pra isso velho Usar logo meu E aqui O cara tá... Meu Deus, tava olhando no minimapa velho Já foi gol rapaziada Essa partida foi rápida velho O papo reto mano Tem partida até com bot Que eu levou aqui 14 minutos cara Acho que eu fiz mais abate lá ó Golpe final 4 e 10 abates no total mano De vidro Isdenil Melhor jogador de paladins Da onde eu tirei paladins velho? Da onde eu tirei paladins? De Heavy Metal Machines velho Deve ser porque Dins, Chines Não tem nem porra nenhuma de ver velho Rapaziada, eu espero que vocês tenham curtido Se não é inscrito no canal Se inscreva mano aí ó Porra, se falar que eu não fui o melhor punker aí mentiu velho XGG XGG é a tag do meu... Do meu bagulho aí mano Não tinha como botar o meu tamanho ali Eu botei XGG, tá ligado? Rapaziada, voltando ao assunto Se não é inscrito no canal se inscreva mano Primeiro link da descrição velho Baixa o joguinho aí Vem jogar comigo rapaziada Em breve eu vou tá fazendo live desse jogo também mano Só vamo Deixa seu like aí pra ajudar o pai galera Deixa nos comentários aí se você tá vendo Primeira vez que tá vendo o jogo aí O que você achou do jogo mano Você que já é viciado nesse joguinho Mesmo com o bot Bota aí nos comentários se meu desempenho foi bom E é nóis rapaziada Cada vez aí tentando melhorar a qualidade de vídeo pra vocês Tentando melhorar o game... É... O gameplay em si também mano Nos jogos aí Pra gente tá tentando Elevar aquela skill qualidade que o pai tem Que o pessoal no fundo, no fundo sabe Que o pai é esquilado, tá ligado mano? E é nóis galera Beijo do gordo E... Fui!